Música Funcionários da Rádio Nacional de Angola e do Gabinete de Comunicação e Imagem da Polícia Nacional terminaram hoje aqui no Centro de Formação de Quadros de Angop um curso de Photoshop o que vai melhorar os seus trabalhos de comunicação e tratamento de imagem. Vamos então falar com uma das alunas, Nazaré, que se lhe oferece dizer em torno dessa formação. Foi uma formação muito proveitosa, foram aí cinco semanas em que aprendemos a edição de imagens, o tratamento delas, o melhoramento e em suma foi um curso muito bom. Espero poder aplicar na minha área de formação, na minha área de trabalho. Temos uma edição online da Rádio Nacional de Angola, a tendência é melhorar também o portal da Rádio Nacional de Angola. E aqui o nosso colega Iuro da Polícia Nacional, preparados para mudar, ou seja, aquilo que é o trabalho do Gabinete de Comunicação e Imagem da nossa Polícia Nacional. É verdade, é verdade. Vamos fazer justo aquilo que aprendemos aqui no Centro de Formação. E já agora agradecer a Angop e a Direção do Comando-Geral, que mais uma vez proporcionou-nos esse curso. E agora é só arregaçar as mangas e trabalhar. É uma necessidade de que este género de formações sejam contínuas. Sim, 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 é uma necessidade. Porventura, o pessoal da corporação que participou nesse curso, veio cá em cegas. Mas depois, com o tempo, nos entruzamos e demos conta da matéria. É uma formação que vale a pena. Aproximadamente cinco semanas, foi o suficiente? Sim, foi o suficiente. Agora é só praticar. Esperamos assim que o material ministrado aqui durante as cinco semanas de formação tenham sido suficientes para aquilo que é o trabalho em Photoshop do Gabinete de Comunicação e Imagem da Polícia Nacional e de alguns quadros da Rádio Nacional de Angola. Obrigada. 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 Obrigada.